Olá, eu sou a Sena Felicida da Microsoft de Infecção e estou aqui na Microsoft em Bruxelas porque viemos apresentar o jogo do Código que ganhou em Portugal. E aqui tem o Matias, que tem 7 anos, e tem o Gonçalo, que tem 6 anos, e estão do colegio? Muito! E como é que se chamam o jogo que nós vimos aqui? Da luta! Pelo! Olá, o meu nome é Rui Lima. Sou o professor Nicolai de Monteflor e estou aqui na Microsoft de Bruxelas com os meus alunos, o Matias e o Gonçalo, a representar Portugal na Código Cup e o jogo. Música 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 Música